Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A35, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder abrir um aplicativo em janela flutuante, abrir um aplicativo em janela flutuante, a gente primeiro vai ter que... desculpa, vamos ter que abrir o aplicativo aqui, por exemplo, o aplicativo de contatos. Saio do aplicativo, clicamos aqui agora e agora você vai pegar para dar um clique em cima do ícone do aplicativo, está vendo que todos os aplicativos que estão abertos aqui tem este ícone, você vai clicar em cima do ícone e clica na opção abrir na exibição pop up, beleza? Aqui então você pode clicar na esquina do aplicativo, fazer a janelinha mais pequena, fazer a janela mais grande, você pode abrir o YouTube aqui e deixar assim na janela flutuante e usar outros aplicativos. Deixa eu ver aqui, se você dá um clique aqui em cima, sai mais opções aqui para fechar, para fechar o aplicativo, beleza? Então basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo!